A semana começa com tempo instável ao longo da costa do nordeste do Brasil, mas principalmente na faixa leste da Bahia, Sergipe e sul de Alagoas. Isso por causa dos ventos que sopram constantemente do mar. Trata-se de uma chuva volumosa e persistente. E por causa disso a temperatura fica mais baixa. A máxima desta segunda-feira em Salvador mal passa dos 25 graus. Já em Recife a máxima chega aos 29 graus e São Luís do Maranhão terá a máxima de 33 graus. Em Teresina o tempo segue seco e a temperatura vai lá no alto. A máxima desta segunda-feira chega aos 38 graus.